Quando os meus olhos miram o seu olhar Quentes como o sol, clarão de luar O meu coração, então se acalma E as desilusões fogem da minha alma Eu nunca pensei de amar tanto assim Peito, rio ao mar, abelhas ao jardim É tão bela a estrada pra se percorrer Mas só tem valor se for com você Minha voz responde aos desejos do coração Essa vontade tamanha de ser feliz Por isso canto pra te encontrar Na voz do vento eu vou te buscar Eu nunca pensei Te amar tanto assim Feito, rio ao mar, abelhas ao jardim É tão bela a estrada pra se percorrer Mas só tem valor se for com você Minha voz responde aos desejos do coração Essa vontade tamanha de ser feliz Por isso canto pra te encontrar Na voz do vento eu vou te buscar Por isso canto pra te encontrar Na voz do vento eu vou te buscar 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 Na voz do vento eu vou te buscar